No vídeo de hoje, rapaziada, estarei reagindo aos TikToks da nossa amiga Alícia, entendeu, Marcos? Deixar o arroba dela aqui do Insta, entendeu? E o link, né, do TikTok dela também na descrição aí, entendeu? É isso, Breno, pede convite reagindo aos TikToks da Alícia, né, rapaziada? Alícia, pô, Alícia, Marcos, tá ligado? Segunda intro que eu tô gravando, rapaziada, eu errei o nome dela, achando que era ali, não tinha, não tinha, de onde eu coloquei que era Alícia, né, mas beleza. Então vamos lá, rapaziada, espero que vocês gostem do vídeo, entendeu? Se inscreva no canal, deixa o likezão pra nós, entendeu? Fortalece nós muito aí, comente um comentário aí, eu sou o Tete, entendeu? Rapaziada, o pai tá lindo demais, olha só, se eu rei mentira, parei de ser louco, rapaziada. E esquece, tá? Vamos para o primeiro, rapaziada, aqui, e foi. Temos aqui, é bravo. Dequinha, menos 18. Pijaminha? Ei, pijaminha? Ei, pijaminha? Seu louco. Pijaminha? Vamos ver mais uma vez? Nem todos, quem tiver é eu. Amigozão, bravo, tá? Que isso, tá de parabéns, tá de parabéns. Você já do primeiro, tá ligado? Vamos para o segundo, rapaziada. Tô meio tímido, 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 quem deram aqui, foi. Ih, a do Terninho. Que isso? Gostei, gostei. Terninho preto, é o Terninho, não é? Ah, é, Terninho. Preto, gostei demais, mano. Alice, você é linda demais, cara. Você é bonita demais, mano. Tá ligado? Percebi que você é meio tímida ainda, para fazer a dancinha. Pede que você é só a primeira dancinha. Vamos ver o resto do vídeo. Entendeu? É meio tímida, né? Vamos para o terceiro, rapaziada. E foi. É aquela, você é a Zalana, né? Ó o look, cara. Ó, pra jardim, que estiloso, cara. É isso, cara. Não, é isso, cara. Você é louco, cara. Você é louco, cara. Você é louco, eu gostei desse aqui, entendeu? Roupadinha, roupa dela. Brava, cara. Gostei. É louco que vocês falam, né? O bravo, entendeu? Esqueci o nome da... Como fala essa roupa, como é atravessado. Porque eu geralmente não lembro o nome das roupas. Mas é isso, entendeu? Vamos para o quarto. Só um nove, rapaziada. Tá bravo. E foi. Se é louco. Olha o estilo dela, mano. Se é louco. Nossa, nossa, nossa bolsinha. Agora que eu vi. Da gússia. Da gússia. Da gússia. Da gússia. Da gússia. Da gússia. Gostei, gostei. Da gússia. Nossa, ou uma coisinha branca. Brava. É mentirinha. Da dancinha. Ela vai no talentinho delas. Ó. Ah, se é louco. Gostei, gostei, gostei. Eu vou te matar. Tira lá. Tira lá. Tira lá. Vamos para o... Perdi a conta. Vamos para o quinto, rapaziada. E foi. Vamos ver o quinto. Esse aqui já tá sentado na cama. Vem só do tamanho. E isso. Vamos ver esse aqui novamente. O cabelo dela. Hã? E isso. O cabelo. E isso, rapaz. Gostei, gostei. Gostei, gostei. Tá com uma roupinha de alcinha, entendeu? Brava. Gostei pra caramba. Lembrando, rapaziada, que eu vou falar qual que eu gostei mais, entendeu? Dos nomes. Gostei de todos, né? Aqui no canal só tem brava, tá? Só pra falar. Só tem brava, entendeu? Não esquece. Qualidade que temos. Com certeza, entendeu? Eu vou falar qual que eu gostei mais, entendeu? Eu sempre seleciono, não faço isso, entendeu? Mas eu gostei desse aqui, entendeu? Roupinha. Ah, só tem roupa brava, hein? Look, só look brava. Essa tem estilo, filho. Tá correto. Gostei. Roupinha de alcinha ali. Vamos para o sexto, rapaziada. E foi. Eu sou. Barra, barra. Barra, barra. Barra, barra, barra. E isso, olha, não sou. Hum? Abra com o tio. E isso. Bate um pouquinho, tá? Batãozinho, briga, né? Sofre. Sabe, sofre. Yeah. Vai sentar. Vai sentar. Você precisa fazer a produção, gente? E isso. Ai, eu amo. Que isso. Não, certo. Eu não sei, né? Que tirar a alma também. Eu tenho que soltar um pouco mais, entendeu? Ela é tímida, entendeu? Mas vai de cada pessoa. A pessoa que é tímida mesmo. Mas, né? Ela derretiu dela. Porque se ela sabe fazer, eu derretiu dela. Tá lentinho. Rapaziada. Que isso. Eu gostei muito do vestido dela, rapaziada. Sério mesmo. Sofre pra brava, entendeu? Ela sabe, entendeu? Se vestir, pá. Muito brava. Eu gostei bastante. Vamos pro próximo e foi, rapaziada. Vai saber. Caramba, eu sou. Um biquíni, né? Ela mesmo botou a legenda. Só um biquíni de TikTok. Se eu gostei. Vamos ver novamente. Fortinho, padrãozinho. Eu acho que ela tem. Eu posso falar. Se as pessoas sempre perceberam os problemas de vocês. Olha, eu sou. Foi um biquíni de Ali. É cara que eu brava, brava. Que você é louco. Que você é louco. Gostei, gostei, né? Gostei. A correnta, gostei. Adoram assim. Você é você. Rapaziada, quero que vocês comentem aí, entendeu? Qual que você gostava mais. Entendeu? Pode colocar o minuto certo aí do que você gostou. Ou você vai. Primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo. Ou o nono, entendeu? E é isso. Vamos para o penúltimo, rapaziada. Oi. Tá mais quebrado aqui. Nossa. Olha esse look aqui, mano. Eu gostei. Forte, forte. Então assim, olha. Vocês me sentem assim, é bravo, rapaziada. Vamos ver novamente. Agora, mano. Eu gosto assim, é mais meditado. Eu gosto de brinco assim. Eu acho maneiro pra caramba. A música é lenta, não. Essa coisa combinou com ela, né? Ela faz, pô, lentamente assim. Ficou bravo. Gostei disso aqui. Gostei pra caramba. Você. Você queira onda. Sério mesmo. Seu estilo já farei muito bem. Ela é brava. Se veste bem pra caramba. Tá ligado? E é isso. Rapaziada, vamos para o último. Entendeu? E é isso. Foi. Tô. E isso. Grau no mesmo motivo que aquele outro. Aqui. Troca. Ih, troca, 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 troca. Cê é louco. Vem de novo. Não, não tinha que troca. Troca em cima. Ah, não tinha que troca. Bora, vai jogar, vai jogar. Ih, isso. Milandina, tia. Cê é louco. Cê é louco. Gostei, gostei, gostei muito. Agora, rapaziada. Vamos para o momento. Suspense. Bota um suspense aí, estudo. Cadê eu mesmo? Bota aí, idiota. Vamos lá para a que eu gostei mais. Entendeu? Que eu achei muito maneiro. Rapaziada. Foi isso aqui, ó. Penúltimo. Vai passar novamente para vocês. Show de bola? Então, vamos lá. Isso aqui. A gente é demais. Eu combino muito com ela, rapaziada. Entendeu? A música, do jeito que ela dança. Lentamente, tranquilo. O look dela. Mas, se você for partida, ela é brava. Eu gostei muito desse, rapaziada. Seriamente. Então, rapaziada. O meu vídeo de hoje foi esse. Espero que vocês tenham gostado. Entendeu? Eu gostei muito desse aqui. Igual eu falei. Ela leva jeito. Entendeu? Dança muito. Dança bem. Do jeitinho dela. Entendeu? Estilos. Não tem nem o que falar, né? Não tem nem o que falar. Como eu já falei mil vezes. Deu bonita pra caramba ela também. Logicamente. Obviamente. Né? Né? Excepcionalmente. Não sei nem o que eu tô falando mais. Mas é isso. Pela última vez. Mais uma vez. Eu gostei mesmo, né? Entendeu? Reagi aos TikToks dela. O jeitinho que ela dança, sei lá, rapaziada. Eu gostei de verdade, velho. Do estilo dela. O jeitinho que ela dança. Sinceramente. E o vídeo foi esse. Espero que vocês tenham gostado. Entendeu? Se inscreva no canal. Deixa o likezão. Comenta aí. Compartilha esse vídeo aí. Clica na coisa aí. E manda pra gerar um zap lá, entendeu? Segue eu e ela lá nas redes sociais. Vou deixar na descrição. E o arroba aqui. Os dois. Show de bola, rapaziada. Então é isso. Brigadão. E até o próximo vídeo. Valeu, rapaziada. Tchau, tchau, tchau.